Zona Sul, São Paulo, hospital em Santo Amaro No prontuário, menino descrito como um mulato Parto normal, sem pai, pra visitar outro cook Pra pagar pensão só com DNA, filho da empregada do EZ Contivo o porco fritando filé mignon pros outros e arrotando ovo Filho do bebum e zigue-zague no bar, cerrando ping, ficha de bilhar Sem anticoncepcional, plano e escolaridade Eu fui oitava, fugi do controle de natalidade Sem olho azul distante do padrão da Globo Não nasci pra ser o ator, viado das oito De agasalho, adida soltando as faixas A pé no barro uma hora, da classe pra casa tudo indicava Catador de ferro, ouvindo do porteiro Não rasga o lixo do prédio Até que numa tarde lá, no barateiro Foi pro shot meu herói de brinquedo Voltei pro morro assustado, mas de nariz empinado Orgulhoso com os moleque me abraçando, admirado Fui rei por um momento, sem choro, sem lenço Sem ouvir, não tenho dinheiro pra essa buceta de brinquedo Com nove, vive quem plora, é quem não honra o próprio saco Que vitória, resgate, pago e sequestrado, embalsamado O menino do morro virou Deus O poderoso chefão, a majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue pra primeira classe O menino do morro virou Deus O poderoso chefão, a majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue pra primeira classe Lower de tênis, o mais caro da vitrine Constou a fita no doleiro Exito no crime, aqualand, compra no porta-mala A Brasília enferrujada, ficou rebaixada Só que de aventura, só vive em Diana Jones Mansão, assalto, abanco, sempre vão na mão dos homens Nasci pra ser estrela Não pra ser medalha, não arrombado Que pro tráfico, dá o cu e a farda Na bunda do Chevette, um arsenal do polícia Seis mil na mini-use, dinheiro à vista Com quinze, precisei de decisão na vida Comprei um quilo de farinha, tomei a biqueira de cima Um alemão de doze, três moleque de oitão Filmando o movimento da rua no portão Fiz o capuz, tipo Hollywood, fui na sede Só faltou o Oscar pra minha sexta-feira treze Contruta tesourar a fuga do tal alemão Morreu que nem puta, gritando mãe no chão Chacina consumada, sem baixar, sem revide A custódia da boca é nossa, tem espirra no Habibis Contruta comecei a comandar de celular Fui pra piso de granito móveis No interlar tudo certo, menos a contabilidade do sócio Subiu na 51, com o racumbi no copo O menino do morro virou Deus, o poderoso chefão A majestade, no teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue pra primeira classe O fuga não foi seco, na bolsa da Nike Na caguetagem, três quilos de crack Foi um cookie trampando pra mim Comprou um barraco, outro dia mãe passou mal Eu só corri no meu carro Traição, ingratidão vai pro colo do diabo Depois de grita, cada pingo de plástico queimado Em respeito ao pai quei sem emprego Banquei a porra do enterro Com o senador me filtrei na alta sociedade Ascensão revendendo as apreensões do DENAC Dono de joalheria, deputado federal Artista modelo do domingo legal Todos queriam meu veneno na corrente sanguínea Em troca, restaurante chique Bebida fina, cheiro esgoto Atrás da champanhe francesa No castelo de caras que é podre A realeza no glamour do coquetel Negócio firmado, droga Pro empresário é meu serviço, outro jato As bailarinas do programa, sempre afim de um programa Perna aberta na cama, por cinco gramas Lancei umas firma quente pra lavar o capital Pro parejador o que é meu não tem cheiro É o acerto com a federal No copo a cabana falas tipo um mega estar no rio O menino do morro gerando os donos do Brasil O menino do morro virou os deus O poderoso chefão, a majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue pra primeira classe O menino do morro virou os deus O poderoso chefão, a majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue pra primeira classe Bom tempo que eu não vejo minha mãe, minha família Pela merda da religião Me abomina um dos filhos que eu assumi e saiu de casa Quer ser o pai com o R15 lançador de granada Filho de alguma das putas sem caráter, sem moral Que por crack chupava meu pau De vez em quando a tonelada pra se vir pôr na TV Pro secretário de segurança se aparecer Um preso pra ser resgatado, de seguir sal e fal Pra sair pelo portão com o diretor dando tchau Dou risada de quem acredita na justiça Mais só os camelos na agulha do que eu na delegacia Sou traficante, tocável pro tribunal O que no foguete da NASA faz safari sideral Tô na lista VIP dos cassinos clandestinos Quer ser presidente e traz a campanha que eu financio Sou poderoso chefão, mais invisível Como a Cipa, o pastor da Universal Atrás do altar O apresentador que te dá casa com mobília O sertanejo do CD de platina Vai ver seu time tem meu logo na camiseta Você compra no meu chip e voa pela minha empresa Sou uma história de sucesso Tipo Aristóteles, Onassis Só que eu subi uma escada de sangue pra primeira classe O menino do morro virou Deus O poderoso chefão, a majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue pra primeira classe O menino do morro virou Deus O poderoso chefão, a majestade No teste da guerra ele venceu Subiu uma escada de sangue pra primeira classe O menino do morro virou Deus Virou Deus Virou Deus O menino do morro O menino do morro virou Deus Virou Deus Virou Deus Virou Deus O menino do morro virou Deus Virou Deus Virou Deus Virou Deus Virou Deus Virou Deus O menino do morro virou Deus Virou Deus O menino do morro virou Deus Virou Deus Virou Deus Virou Deus Ingr Luke Virou Deus Virou Deus uses Virou Deus